E a polícia de São José do Rio Claro investiga uma tentativa de chacina que vitimou uma adolescente de 13 anos ao vivo, o nosso multimídia Oliveira Júnior. 13 anos já sendo executada, tá feia coisa no interior de Oliveirinho. Nosso multimídia, bom dia. Bom dia, Edivaldo. Infelizmente a situação é essa, um crime até agora sem explicação e a polícia suspeita de um crime de vingança. Isso porque a polícia de São José do Rio Claro, que fica a 315 quilômetros de Cuiabá, está investigando a morte da jovem, uma criança, Nathalie Fernanda Vieira Siqueira, de apenas 13 anos de idade. O crime aconteceu na noite, no último sábado, dentro da casa dela no bairro Jardim Olinda, em São José do Rio Claro. Sete pessoas estavam na casa, seis conseguiram fugir dos atiradores, menos a Nathalie, que acabou morrendo no local. A história foi a seguinte, Edivaldo. Um veículo Onix de cor branca chegou em frente à casa com três suspeitos, todos fortemente armados. Um deles, inclusive, estava de posse de uma espingarda calibre 12 e, ao descer, já foi atirando para o alto. Foi quando houve esse esparramo. Todo mundo saiu correndo, menos a menor de 13 anos, que acabou sendo atingida por um disparo fatal. Morreu no local. Celulares foram encontrados. Uma das testemunhas pegou o celular, chamou o sabu, chamou a polícia. Mas, infelizmente, quando chegaram no local, já encontraram a vítima sem vida. A principal suspeita da polícia, Edivaldo, é que o crime tenha esta motivação de vingança. O que não se sabe é se foi por alguma desavença, alguma rixa ou até mesmo tráfico de drogas. A polícia civil está investigando o caso e, até agora, a única pista que tem é que se trata de um veículo Onix de cor branca. Se for da cidade, fica mais fácil, lógico, de localizá-lo. Porque, apesar de ser uma cidade em crescimento, São José do Rio Claro não tem tantos veículos assim. Basta fazer aí o levantamento na Seretran local para ver quantos veículos Onix de cor branca tem na cidade para colocar a mão nesses bandidos que tiraram a vida covardemente desta menina de apenas 13 anos de idade, Edivaldo. Essa nem começou a viver no universo. 13 anos de idade não deu para sentir nem o cheiro da vida, quanto mais a complementação da vida. Você vê como é que está a coisa? Falamos agora há pouco de um jovem de 20 anos. Agora uma criança, uma menina de 13 anos. E por aí vai. E por aí vai. Nós estamos num Estado com 3 milhões e meio de habitantes. Nós estamos num Estado com 3 milhões e meio de habitantes. Imagine uma Rio de Janeiro que tem 6 milhões, uma São Paulo que tem, a Grande São Paulo, 20 milhões. Como é que é esse dia a dia dessa juventude? Infelizmente, estamos vivendo uma quadra de ódio, de ódio, de ódio, de ódio. E de autoafirmação através do crime. Não sei por quê. Obrigado, Oliveirinha.